Música 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 É o jogo para se dar algo mais, é o jogo que vale o semestre É muito importante porque É a classificação, então Cada um tem que saber isso E tem essa responsabilidade para para levar para o Porto Alegre uma vitória, aquilo é o mais importante. Você falou muito ontem da prioridade em marcar, marcar muito o adversário, mas também atacar, não esquecer de atacar. Como é que equilibrar essas duas ações? Marcar, atacar, não abdicar de jogar na frente também? Estamos fazendo um jogo inteligente, cuidar a bola quando não tem a bola, é visitante, tem que marcar o melhor possível e depois quando tem a bola tem que jogar. Temos jogadores de qualidade para jogar, então não é só marcar, porque se você fica marcando 90 minutos, o mais provável é que tome a bola. Vargas, como está sendo para você esse momento especial de voltar a jogar no Chile? Você é o mais sediado pela imprensa, torcedor hoje no aeroporto, como é que está sendo essa experiência para você? Sim, é uma experiência linda, venho a jogar no meu país e todo o apoio que me brindam os hinchas, que são quase a maioria da Universidade de Chile, onde o equipo que jogou. Você conhece aqui, já jogou aqui, qual o segredo para vencer aqui dentro, para conseguir um resultado positivo? Sim, eu me lembro de jogar duas vezes e não, depende de como planejamos o partido nós, e como saímos a jogar. Você está com o pressentimento de que aqui poderá fazer uma grande atuação, Vargas? Em todos os partidos entro com toda a gana de tratar de fazer um bom partido e dar alegria ao equipo. É um jogo que para as suas características é o ideal, né? Explorar a velocidade nos contra-ataques, é mais ou menos por aí que pediu o Luxemburgo? Sim, em Luxemburgo estamos apostando ao contra-ataque, com a velocidade que temos os jogadores de cima e esperamos terminar com uma vitória. Obrigado. Obrigado. Obrigado.